Transcrição e Legendas Pedro Negri Busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho, desde que os jogadores saíram do túnel em direção ao gramado. Martínez bateu na trave, lá vem gol! Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro? É aquela história, Milton, o time está tentando a tática do raio-x querendo entrar por dentro do time aniversário. Assim não dá, né? Lançamento por entre a defesa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Martínez recebeu o passe, tentou o passe, mandou dali mesmo. Gol! Ele não... Para você que chegou agora, a partida já começou, hein? Toque pelo alto. Lá vem a batida! Olha lá! Encerrada a partir do que você gostaria de destacar, Mauro? Essa história de que só dá para jogar pelas pontas é balela. Quando você tem um time com habilidade e qualidade para jogar por dentro, você pode conseguir grandes vitórias como essa. Estão encerradas as transmissões desta noite. Mauro, muito obrigado, hein? Por ter me ajudado aqui. Nos encontramos na próxima... Que defesa! Não é que ele tenha finalizado mal, mas é que o goleiro é que foi muito bem. Provovich. Vidal. Skriniar. Metida de bola ali para o companheiro. Meteu ali pela esquerda. Vem o passe. Emendou! Gol! Brovovich. Vai tentar a partida! A posição é... Meteu a testa na bola! E, rapaz, agora a compra... Eriksen! Olha o gol! E aí Kolarov. Eriksen. Jogou a bola lá para frente! Eriksen. Vai tentar a batida! A batida! Lá vem o gol! Gol! O meu amigo Mauro Betting, que me ajudou muito nesta noite. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Foi um golaço! Foi uma linda jogada! É, acabou o espaço dele. Desarmou o adversário e saiu com ela! Lukaku. Martínez! Bola enfiada pelo meio da defesa! E vem a batida! Bateu! Gol! É melhor rever o vídeo da partida e corrigir os erros. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Por enquanto a defesa está bem forte da vida. Quando você não faz as coisas direitinho, alguém pode fazer para você, né? Eriksen. Procurou alguém ali na frente. Vem a batida! Isso, parecia uma boa jogada, mas acabou não acontecendo. Recebe no cacu! Martínez! Eriksen! Lá vem o... A cabeçada! Gol! Até a próxima! O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Brozovic vai mandar a bola direto para o ataque. Martento de cabeça! Gol! O time não perdeu a chance. Lukaku! Lukaku! Ih! Mandou um chute! Gol! 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 ...muitos atacantes voltarem pra marcar, hein? E precisa marcar, pelo menos dá uma cercadinha, faz uma sombrinha pra não estourar lá no meu campo. Defesa, ataque, gandula, mascote, torcedor símbolo, enfim. Precisa... Subir! Gol! 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Screening-a! Vidal! Lukaku! Vem o passe! Eriksen procurou a batida! Gol! Mandou a bomba! Gol! Sempre um prazer, Milton. Até a próxima, amigos, e eu vou até o banheiro. Já volto. Agora, gol! E aí, hein, Mourão? O que você achou do gol, hein? Olha, normalmente eu já não sei muito bem o que falar. E dessa vez, sem menos ainda, eu fico falar pra uma defesa que toma... Chegou junto! Roubou a bola! Recebe, Lukaku! Martínez, Ericsson, tentou, tentou, chutou! Olha o gol! Metida de bola ali pro companheiro. Lukaku procurou alguém ali na frente. Lançamento por entre a defesa. Olha o chute! Gol! Agora a vantagem subiu para dois gols. É outra lição de contrador. Foi um passe curto, não deu pra aproveitar. A metida de bola pela direita. Kolarov cruza. Por cima, subiu! Gol! Uma sonora goleada aqui no estádio. Um cruzamento milimétrico e a finalização também. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara tem de trás. Derrubou na área. Pênalti marcado. É importante esta cobrança de pênalti para aumentar a vantagem no placar. Gol! Gol! Com calma para ampliar a vantagem. Cobrou bem para colocar o time em vantagem. A bola foi no meio do gol. Será que ele quis fazer isso para tirar o goleiro do lado? Não sei, mas entrou. Randonovic. E ele consegue o desarme. Arriscou para a meta. Gol! Incrível! E ele segue no ataque. Pois é, Hamilton. Eu já perdi as contas. Esse é o terceiro gol. Hamilton Soccer.